Que cachorrinho bonzinho! A gente tinha começado no anterior, esse daqui da pintura, né, dos grafites, então vamos continuar com essa daqui, vamos seguir a linha de raciocínio aqui da nossa... Tá bom, o pessoal fazendo uma yoga ali, pá, vamos atrás do que? Do macaco? Olha o macaco! Ah é, a gente precisa continuar grafitando as bagaça aqui, tem uma operação aqui, tem um hacker, sei lá das quantas... Ah, na verdade, eu não sei se eu quero fazer todos esses negócios de grafite, né, mano? Mãe, mãe, mãe! Pô, por que o bagulho não vai? Foi, na verdade foi. Ah, na verdade eu preciso arrumar uma motoca, tem uma motoca ali. A minha, né, roubaram. É só você sair do jogo e entrar de novo que os caras passam a mão na nossa motoca, véi. Ela tava parada mais ou menos aqui, né? Não tá mais. Mas beleza, tem uma outra ali do outro lado da rua ali, ó, que parece com a minha. Olha, essa vermelha aqui é mais bonita, hein? Vamos roubar essa aqui. Então vamos lá, vamos continuar grafitando as bagaça aqui, vamos ver qual é que é. Tá certo, então a gente tem que subir ali. Já achamos o nosso alvo. Opa, deu aquela travada bonita pra falar, chegamos. Deixa eu ver onde a gente pode subir. É sempre no meio, assim, né, dos lugares que a gente pode subir, né? Vocês já repararam? Eu já vi que tem uma corrente ali de... Uma conexão, né, de... Por aqui, ó. Vamos ver, ó, dá pra gente subir ali. Vai ser complicado aqui, hein? Aparentemente, a gente não tem nada pra ajudar a subir. Nossa, você passa... Dez metros dos caras aqui e os caras ficam gritando. Bando de mongoloide. Ó o outro mijando aqui, é maravilha. Opa, já vi uma escadinha amarela ali, hein. Ó lá. Vou colocar até minha moto aqui, porque, né... Com essa criminalidade que tá hoje em dia... O povo vai querer roubar minha motoca. Aconteceu alguma coisa. Ó lá. Bateu, mano, ali, ó. Olha. Vixe, engavetamento. Ó, falei que tinha uma desgraça de um... Um terminal ali. Opa, dá pra ele entrar aqui. Tá. Então vamos mandar nosso carrinho aqui, ó. Nosso carrinho... Monstro. Calma aí. Foco? Não, não quero foco. Essa visão é mais bacana, né? Ferrou. Como que eu vou subir ali? Não dá pra anexar no... Não dá pra um pegar o outro e... Porra. Não dá, cara, pra guinchar um o outro. É mal nada a ver, né? Por que o Marcos não pode pegar e jogar o carrinho ali pra cima, né? Ah, ali, ó. Ele sobe por ali. Tá vendo? É sempre bom você ter... Sempre bom você ter... Umas diferenças de visão, né? Dois equipamentos. Um ajuda o outro. Coisa linda. Trabalho em equipe, né? Trabalho... Oi, é quase que meu carrinho cai lá embaixo. É aquele trabalho em conjunto, né? Vai lá, filho. Hackeia o bagulho é disso aí. Nossa, com os gráficos reduzidos, fica uma coisa feia de se ver, né? Segura eu aí, Marcos. Já era, abriu. Vamos... Voltar o nosso drone aqui também. Maravilha. Só que a gente passou uma parte, né? Agora a gente tem que passar pro lado de lá, mano. Vai. Nossa, o cara não sobe aqui, mano? Vai, mano. Nossa, o que que foi isso? Pensei que o cara ia dar um peixinho lá pra baixo, cara. Beleza, mais um lugar pichado. Pichado não, grafitado. Né? Sempre tem aqueles... Ah, grafito é uma coisa, pichação é outra. Aí já viu, né? Tirar o todinho da criança, já viu. Dá bosta. Mais uma... Imagem aqui. Dedsec, os caveirão. E eu chutando o balde aqui. Então, vamos pro próximo, né? Deixa eu ver aqui onde que é. O mais perto que tem. Ah... Tá, é aqui. Então, vamos lá. Partiu. Mas, tamo aqui. Ah... Ferrou, porque o bagulho não dá pra... Opa, dá pra hackear aquele Bregknights ali, ó. Bregknights. Tá, mas aí ele só vem até aqui, ó. Eu tenho que arrumar um jeito de subir ali, ó. Que tem uma escadinha aqui. Com certeza eu vou precisar disso aqui. Tô falando. E por que ele não sobe? Ah, agora subiu. Nossa, vai arrastando, vai ralando na parede, tá ligado? Ah, é. Mais do que suficiente. Detalhe, né, mano? Eu tô num lugar que eu acho que não tem necessidade de eu estar aqui. Já que eu tenho que ir por ali, né? Ó, agora ele não pula, ó. Ó lá. Isso aqui é até a arma. Aê, nossa. Sério? Tem alguém com muito dinheiro ali. Nossa, que salto foi esse, irmão? Opa. Não sei o que que é, mas vamos... Desbloquear. Não sei. Ah, tá. É daquele portão que tem ali embaixo, ó. Podia ter entrado por lá. Só que, né, eu escolho sempre os lugares mais difíceis pra subir. É incrível. Eu faço o caminho impossível, porque... Né? Eu gosto do impossível porque não tem concorrência. Tá bom. E agora? E agora, irmão? Que eu tenho que subir ali no... Ah, lá, ó. Não é tão difícil, né? Depois que você já... Acha o caminho certinho, não é tão difícil. É um... NPC que tem dinheiro ali, mas não mostra... Ele de longe. Os gráficos reduzidos ficam uma bosta o jogo, né? Fica triste o negócio isso aí. Vai fazer o quê, né? O jogo dos caras tá pesado, bagarai. É o que tem pra hoje. Tem câmera também em tudo quanto é lugar na cidade, né? Pelo amor de Deus. Será que depois eu vou poder pular aqui... Num salto... De fé? Um pulo de fé, né? Vamos lá. Fazer mais um grafitinho bonitinho. Grafitinho bonitinho. E a hora que o cara tá andando pra lá e pra cá com essa vassoura gigante, né, velho? Ei, Marcos. Onde os seguidores roubou um e-mail do executivo da Raul? Merda séria, cara! Para adivinhar meus e-mails, você tava lá comigo, você ouviu o que o Cole disse. Ele basicamente confessou que gosta de crianças. Não importa quem são os amigos dele na Raul, temos que ir na polícia. Deixa eu ver o desenho aqui. Caveira, caveira, dead sack. Galera, tô com uma dica sobre um pedófilo que trabalha na Raul. Ah, vai se foder! O grande irmão é tarado. É exatamente por isso que fomos atrás da Raul. Então, quem é o cara? Qual alguma coisa? Eu não sei o sobrenome. A gente deve ter uma lista de funcionários da Raul. Vamos ver. Aham. Coolang. Vou achar ele. Ih, tem nome de pastel de cachorro, hein, mano? A gente ganhou uma missãozinha secundária aí. De um pedófilo da Raul. Mas antes a gente vai terminar aqui o... A desgraça dessas missões aqui de grafite. Quase que eu falo pichação de novo, tá vendo? Cadê? Onde que eu tô? Onde que eu tô mesmo? Pra cá. Podia ser tipo... The Division, né, cara? Você subiu tudo. Você desbloqueia tipo um... Um rapel, sei lá. Olha, quase que não dá, hein? Pra você descer mais rápido, né, velho? Porque convenhamos. O bagulho é chato, hein, mano? Eu nem sei onde tá minha motoca. Sério? Agora, pra onde que eu tenho que ir agora? Eu podia voltar exatamente pelo lugar que eu vim, né, mas... Isso não é muito a minha cara. E ele não desce, não. Ah, agora desceu. Depois que eu me joguei, praticamente. Já era. Minha motoca. Seria difícil achar. Vamos lá, então, pro próximo... Ali, ela. Pro próximo lugar pra fazer o grafite. Beleza. A gente tem que chegar ali em cima. O mesmo esquema de sempre. Vamos dar uma olhada na área. Se tiver algum prédio junto, ou algo perto, já sabemos onde que é o... O local mais próximo. Então, ele não tem nenhuma... Nenhum prédio perto, né? Então, quer dizer que não... Não dá pra... Não dá pra subir o... Nossa senhora! O que que foi isso, mano? Então, como não tem nenhum prédio perto, então a gente sabe que não tem como usar... Olha o prédio da Hallam ali, ó. Como você usar o outro prédio pra subir, né? Então, é uma coisa só. Ó, tem uma entradinha ali. Tá, o bagulho está ali. Beleza. Então, provavelmente a gente vai ter que meter um carrito... Ali, pelaquela entrada ali. E sair pelo outro lado e liberar, seja lá o que for. Podia ter rato, né, mano? Aqui, assim. Aí, tipo, meio que atrapalhava o robô, entendeu? Os bagulhos, mas... Mas mexiram com... Com a realidade, cara. Cadê o... Breg Nights. Vamos lá, hackei aí. E já era. Não importa a distância que você está do robô e tal, né? Você pode... Você pode... Puxar de novo, né? O carrinho. Acho que devia ser... Um pouquinho mais real a parada, né? Você não poderia... É... Retornar o carrinho se estivesse atrás de grade, parede, se estivesse dentro de duto. Acho que seria esse tipo de coisa, né? Acho que ficaria um pouquinho mais bacana. Um pouco mais real a parada. Também podia... Ter algum esquema de... Se você estiver tentando invadir um lugar e o... Um segurança... Vê e conseguir pegar o carrinho. Depois você tem que matar esse segurança ou atordoar ele pra pegar de volta. Esse tipo de coisa, né? As minhas ideias são infinitas, né? Se a Ubisoft quiser. Só entrar em contato aí e eu vendo minhas ideias pra eles. Mas faz o bagulho direito. Não faz bugado, não. Vamos meter outro grafitão aqui. Né? Novamente o Marcos tirou do rabo. Se escovou, né? Parece uma mulher com a boca rosa. Não, é um... É uma mulher com os olhos vermelhos e com a boca rosa. Falando... Oh my God! É um dead sack! What the fuck! Vamos descer. Agora, né? Como eu sempre falei, tem que fazer o mesmo... O mesmo caminho, né? Tudo de volta. Prédio da Raum. A gente já foi naquele prédio da Raum. Agora que eu tô lembrando. Uns dois, três vídeos anteriores. Beleza. Então vamos lá pro próximo local. E a gente já finaliza essa missão. Beleza, mano? Beleza. Deixa eu marcar aqui primeiro. Aonde que é? Aqui. Beleza. Vambora. Iha! Beleza. Chegamos aqui. Eu troquei de moto porque a minha... Acabou batendo misteriosamente numa parede. E explodiu. Tá. Aqui é complicado porque... São muitas casas perto. Lindaste? E caraca, peraí. Tá. Provavelmente... Provavelmente não. Certeza que a gente tem que usar o guindaste. Sai da frente. O maluco falou que é seguro, né? O bagulho. Olha. O cara falou que é seguro, né? O bagulho virou. Cê é louco, cachoeira. Sai, câmera. Ô, ajuda a nós, véi. Matei o maluco esmagado, véi. Matei o maluco esmagado, cara. Logo explode, véi. Tá resolvido nossos problemas. Que bonito, ó. Imagina você fazer uma invasão, né? O seu amigo, outro jogador, usando esse guindaste. O cara vai ficar mil e anos procurando você. Isso, pronto. Pode até fazer uma... Uma trapzinha, né, cara? Coloca o guindaste ali e o cara vai... Ah, o cara tá no guindaste, pá. Só que não. Não tinha uma caixa de... Não tinha uma caixa, aquelas vermelhas de... Aquelas de arrumar... Um Paranauê, olha lá. Será que tá lá em cima? Ou eu tô viajando? Viajando na Bagonese. Tá aqui a caixa, ó. Não tava aqui? Ué? Sei lá, mano. Viajando. Eu lembro que eu abri também um... Um negócio de doutor de ar. Pode ser interessante. Pode ter algum item lá dentro. Porque como a gente não precisou, na verdade, usar esse negócio de doutor de ar... Ele não vai subir aqui, né? E eu buguei. Eu buguei, velho. Valeu. Acho que já tá bom. Aqui. Tô só começando. Tem um alvo aí que você não pensou e que eu tô doido pra atingir. Ah, é? Qual o alvo? Você vai ver qual, nas notícias. Hã? Que merda é essa? Tá só de enfeite, só pra despistar, né? Fui trollado... Lindamente. Beleza. Nossa, tem mais, velho. Apareceu uma E4, cara. Vocês estão tirando, velho. Não de brincadeira com uma face. Operação de inteligência. Operação de inteligência. Podia fazer uma dessas, né? Já que a gente só ficou fazendo essas porra de... Hã? Há várias operações esperadas para banharem. Interagem com as pessoas certas para dar início às operações. Vamos fazer essa daqui que tá mais perto? Teoricamente, o outro tá mais perto, mas... Hã? Eu quero fazer esse aqui. Pelo menos pra, né? Pra diversificar. A gente ficou fazendo só essas coisas de grafite, cara. E eu achei que, né? Você terminava o bagulho, mas... Aparentemente, você demora mais um pouquinho, né? Pra terminar. Eu não tô muito afim, não, mano. Porra é essa. Beleza, tamo aqui. Minha motoca caiu na água, cara. Porra, que triste. Vamos hackear esse mano aqui, então. O cara tava só jogando um MMO, distribuindo prêmios. A SWAT mete o pé na porta e enfia um monte de arma na fuça dele. O cara desata a chorar. Outro chamado falso para SWAT do Prolapse. É, porque a DeadSec tá indo atrás de gamers. Não faz sentido. Por que será, né? Por que será? Opa, outra moto. É, ele tá mandando a SWAT pra casa das pessoas nas transmissões. Parece um babacão daqueles. Pior que isso. Tá usando a marca do DeadSec. Ah, não. Ninguém gosta dessa merda. Isso só vai estragar nossa imagem. Vamos ver se acho ele online. Nossa, ele nem cobre os rastros dele. Já arrumei um endereço. Vou pôr um anúncio do DeadSec denunciando ele. E eu vou ensinar uma coisinha pra ele. Haha, vamos lá, então. Vamos atrás desse moleque. Hackei o apartamento do Prolapse. Porra, mais de um quilômetro, velho. Essa aqui é uma das missõezinhas secundárias que ajudam o povo, né? Pra falar, ó, DeadSec é gente do bem, né? Mas, daquele jeito, né? Tamo pertinho. Já não vou nem cortar o vídeo. Tem uma outra missãozinha ali atrás. Vou ver se no próximo vídeo eu faço uma espécie de co-op, né? Que tem no jogo aqui. Tem uma mina ali com dinheiro, que é o que a gente quer. Porra, mano. Pensei que a cerca quebrava ali. Quase que eu quebro a cara, né? Tá, o apartamento do moleque é esse aqui. Tem alguém com dinheiro ali. Beleza. A casa dele é aqui. Eu provavelmente não vou precisar nem subir e fazer nada. Provavelmente é só... Opa! Ah, não, pode quebrar. Provavelmente é só pra hackear mesmo a casa do cara. Eu uso as câmeras e... E acho o lugarzinho certo. Tá. Não me atropela não, tio. Ô! Vamos ficar aqui de buena. Deixa eu ver. Uma câmera aqui. O que é que ela... Aquele carro tava em vermelho ali. Ah, é uma viatura. Ah. Não tô achando o ponto certo aqui. Fora do alcance. Ah. Deixa eu ver se dá pra gente... A gente tem que achar a câmera certa pra poder invadir... A casa do fedelho. Deixa eu ver aqui, provavelmente. Será que eu tenho que subir mesmo, então? É, eu acho que eu vou ter que subir mesmo. Eu achei que não... Acho que era só hackear, mas... Ó, tem uma entradinha aqui, ó. Provavelmente, então, a gente tem que subir mesmo. Tá, tá do outro lado da rua. Ó, aliás, tá do outro lado da... Do quarteirão. Mano, eu atropelei um cachorro, velho. Mó dó, cara. Achei que eu não ia precisar fazer isso aqui. Mas... Aparentemente... Ela tem que subir ali. Aquei. Vamos trollar esse moleque. Esse moleque deve ser um gordinho com um óculos cheio de espinha na cara. Ah, ué. O que eu falei? Só faltam as espinhas. Tá, tô dentro. Quem é esse mané? Troll de porão, hacker amador, lixo da internet. Isso vai ser divertido. Mas não pra ele. Ah, é? Isso é porque você é um babaquinha, Rickroll92. E merece morrer junto com todos os outros babacas. Quer levar uma zurra? Porque eu posso te dar uma, cara. Eu não posso hackear isso aqui. Prisão? Foda-se a polícia. Eu mato o policial e depois vou fazer um lanche. E ainda tiro a casca do pão. Emergência, qual é o seu problema? A polícia pode chupar meu pau, porque eles são um bando de putos. E depois podem chupar o cano da minha cara. Eu não entendi. Boa. Legal. Me dê a localização. Alô? Se estiver me ouvindo, responda, por favor. Aqui é a emergência. Quem está ligando? Rick, não tá vendo que eu tô ocupado matando uns filhos da puta? Tem arma pra caralho aqui. Tô com uma Glock 9 e uma escopeta de cano cerrado e comprei uma usa em Auckland na semana passada. Nunca se sabe quando vai precisar sair atirando por aí. Desculpa, não entendi. Preciso que você fale no telefone. E é assim que se faz, filhos da puta. Ué, não foi? Esse cara, porra, ele é tipo um avatar de tudo de ruim que tem na internet. Quanto mais a gente distanciar o cara do DedSec, melhor. Como foi disso? Qualquer um pode entrar. Temos canais oficiais, não oficiais. Preparei artigo de sucesso pro nosso amigo vacilão. Confia em mim. Ele já era. Olha só isso. Não fiz muita coisa ali. Liguei pra polícia. Pensei que a polícia ia chegar aqui e meter o pé na... Na porta e tal. Mas nem... Tchum. Porra, que triste. Bom, galera. Mas é isso. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que tenham gostado aí demais dessa gameplay de Watch Dogs 2 pra PC. A gente se vê no próximo vídeo. Sem estourar se despedindo. Um grande abraço pra vocês. Valeus. Fui. Fui. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti